Alô, meus amigos, falar sobre Roberto Ribeiro é a coisa mais fácil do mundo. Se resume numa frase, a voz mais bonita do samba dos últimos tempos. Foi um grande amigo, um grande companheiro de gravador, um grande compositor, um grande sambista, simpático, sorridente, querido por todos. Se foi muito cedo, deixou saudade, mas deixou também legados, os grandes sucessos, o filho Alex Ribeiro, que está cantando e encantando todo mundo, e o irmão Flávio Miranda, que é um grande cantor. Roberto Ribeiro, onde você estiver, eu sei que você está fazendo muito sucesso com as pessoas em volta aí no céu te aplaudindo. A todos, um abraço do Luiz Zairão e viva Roberto Ribeiro. Para mim, um grande prazer é prestar essa homenagem ao meu grande amigo, Demerval Miranda Marcial, o Roberto Ribeiro, que todos conhecem. Uma voz, uma interpretação, um dos maiores sambistas que nós já conhecemos. Parabéns a vocês que estão organizando essa homenagem, muito bem-vinda. Roberto Ribeiro, onde você estiver, está com Deus na paz.